A geladeira, refrigerador da Consul, é o que faltava na sua casa. Isso porque ela conta com uma porta e sistema de refrigeração frost-free, ou seja, praticidade garantida. Tem também controle de temperatura que pode ser regulado para melhor atender as condições de conservação dos alimentos. Porta-latas para 0,6 umidades, porta-ovos e compartimento extra-frio, que prolonga o tempo de conservação e resfria mais rapidamente alimentos de consumo diário e também as bebidas. Deixe sua cozinha mais bonita e conserve bem os seus alimentos.